Fala meus amigos, tudo bem? Bom, espero que sim. Vou passar aqui para dizer o porquê que eu não estou mais gravando vídeo de PC para o canal. O que acontece é o seguinte, meu teclado deu ruim, meu teclado não quer pegar absolutamente nada, nem o teclado nem o mouse para ter uma ideia e agora não sei mais o que fazer. Então, daqui para frente vai ser só vídeo para computador, computador não, para o celular mesmo, tá? Meus amigos. Mas, muito em breve eu vou voltar a gravar vídeos para o canal. É isso aí meus amigos, espero que gostaram. Foi vídeo bem rapidinho, apenas para explicar o porquê que eu não estou mais gravando vídeo de computador para o canal. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificação. Obrigado pelos 187 inscritos, fico feliz por isso. Vamos atingir a meta dos 200? Espero que sim, meus amigos. Um grande abraço a todos. Fui.